Fala galera, André Luiz pra mais um vídeo, galera hoje o vídeo tá top demais Estou um pouco sumido, mas a gente vai voltar a gravar bastante vídeo agora pra vocês O tempo tá difícil pessoal, não tá tendo muito tempo, mas eu vou ver se eu consigo arranjar tempo aí pra tá gravando vídeo pra vocês Pelo menos dois ou três por semana Galera, muita gente me manda essa mensagem e eu vou responder algumas mensagens que o pessoal me manda A que eu mais recebo é assim André, queria empreender, mas não tenho dinheiro Dá pra começar com R$100, com R$200, com R$300? A resposta é sim O que que eu penso? Pra empreender, o que você precisa é só mudar a sua mentalidade Às vezes nem de dinheiro você não vai precisar Sim, é verdade Às vezes nem de dinheiro você vai precisar Às vezes você mora aí na sua cidade e tem algum atacadista que vende Você só precisa ir lá tirar as fotos desse produto e anunciar no Facebook, no Instagram No Instagram, fazer um Instagram, uma lojinha no Instagram Ou anunciar tipo no Mercado Livre, Shopping Sem ter a mercadoria, você pode vender essa mercadoria Aí quando você vender, você vai lá e compra E empreender pessoal, às vezes não é ter dinheiro Às vezes é você ter sua mentalidade empreendedora Eu já vi várias pessoas começar sem um centavo Bem dizer, entendeu? E eu mesmo sou um deles Eu comecei comprando relógio no Aliexpress e revendendo Comecei com R$200 e poucos Fui comprando, revendendo e fui multiplicando o capital E graças a Deus consegui montar essa lojinha e não parei mais Então não fica limitado Ah, eu não tenho dinheiro, por isso que eu não começo Não, cara, comece com o que você tem Comece o mais rápido possível Às vezes até sem dinheiro dá pra você começar E outra, esse negócio de eu não tenho dinheiro É momentâneo Às vezes você tem até uma bicicleta dentro de casa que você não utiliza Às vezes você tem alguma coisa dentro dessa casa Guardada que você não utiliza Você pode vender e levantar um dinheiro e começar também Então, não fique preso a valor Entendeu? Muitas pessoas ficam presas a valor Ah, eu não tô empreendendo porque eu não tenho dinheiro Eu tenho bloco Eu tô esperando juntar pra empreender Não espere juntar Pegue o público que você tem, compra uma mercadoria e revenda Ah, André, mas você acha que é fácil vender sem ter loja? Vende, você consegue vender pra amigos, parentes, no trabalho Você consegue vender no Facebook, no Instagram, no Mercado Livre, Shopping Basta você começar Eu costumo dizer que tem que começar, dar o pontapé inicial Não fique esperando no melhor momento Não existe melhor momento O melhor momento é aquele que você reage e faz o que tem de fazer Entendeu? Então, não se apegue a valor E outra Não compare você que tá começando com quem é uma pessoa que já tá há 10 anos no ramo Entendeu? Cada um faz o seu papel Você tá começando agora, começa com o que você tem Que logo, logo você vai tá com uma loja top cheia também Entendeu? Basta você ter foco, persistência e trabalhar com inteligência Isso é muito importante Eu vejo muitas pessoas A maioria começou sem nada, pessoal Começa do zero e vai indo Vai levantando, vai crescendo, vai evoluindo Aqui no meu canal mesmo Eu conheço a história de várias pessoas Que começou bem pequenininho E o cara hoje tem uma, tem duas Às vezes tem três lojas Entendeu? Então, é acreditar É trabalhar duro Que você vai conseguir também Pode ter certeza disso Outra pergunta que eu recebo bastante aqui também André, na minha cidade tá tendo bastante loja de eletrônicos Compensa eu abrir loja? É muito relativo Às vezes você pensa assim Ah, na minha cidade tem 20 lojas Às vezes tua cidade tem 100 mil habitantes São 100 mil pessoas pra comprar Entendeu? Ah, tem 20 lojas Compensa Ah, mas aí a concorrência não vai me atrapalhar? Não, depende da localização que você montar tua loja Você tá num lugar que tem muito concorrente E não é no centro? Não, abra ali Abra num outro lugar que tenha menos concorrência Ah, mas se for no centro tem 10 lojas Centro é um lugar que tem muito fluxo Então não tem problema ter concorrente Ali vai vender, entendeu? Ah, mas os concorrentes mais velhos As lojas é cheionas, é mais bonitão Como é que eu faço pra concorrer com eles? Cara, simples Monte a sua loja No centro se você puder mandar Você monta no centro Como é que eu faço pra concorrer? Compre direto da fonte Não precisa você comprar no atacadista Ou então faça igual eu fazia antes O que que eu fazia? Eu fazia cotação nos 6, 7 6, 7 atacadistas Aí eu saia comprando As coisas que estavam mais baratas nos atacadistas Faça cotação Isso é importante Agora se você já tem um capitalzinho legal Vai montar a loja Tem produto que dá pra você comprar direto do importador Dá pra você comprar de caixa fechada Sai mais barato Produtos de alto giro Entendeu? Ah, mas aí é muita mercadoria Vai ficar Não Nem tudo que você compra de caixa Vem muita mercadoria Vou dar um exemplo aqui pra vocês Caixa de som Tem caixa de som que você compra Ela vem 10 peças, 12 peças Tem caixa que vem 6 peças Só que ela é maior Tem caixa que vem 2 peças Entendeu? Nem tudo vem 300, 400, 500 peças Não Só produto pequeno que vem muito Só que aí você foca naquilo que não é pequeno Que é maior Você poder comprar direto da fonte Já pagar bem mais barato E dá diferença, viu? Um exemplo Às vezes você vai comprar uma caixa de som no atacadista Aquela caixa de som Ela tá 68 reais, 70 reais Lá no importador aquela mesma caixa Ela é 40, 42 reais Dá diferença de 30, 40 reais Quase 100% Às vezes Compensa bastante Já é um diferencial que você vai ter Na hora de vender Que você vai poder vender um pouquinho mais barato E além disso Você vai ganhar mais dinheiro Que a concorrência Não adianta A disputa no mercado é grande Se você tem um precinho um pouquinho melhor Você vai conseguir Vender mais Entendeu? Vai conseguir ganhar mais clientes Isso muda o jogo, pessoal Aqui eu tenho três concorrentes Eu tenho um preço melhor do que eles Por quê? Porque eu compro direto da fonte E isso ajuda eu vender muito mais A galera vai na outra loja Um exemplo Vai lá Olha uma mochila Mochila lá Tá 120, 130 reais Aí vem aqui no meu Eu tenho mochila da mesma Da dele 95, 100 reais Cara, é lógico O cara vai comprar onde tá mais barato Hoje o dinheiro tá difícil pra todo mundo Ah André, mas você não tá queimando Pois não tô Porque eu comprei Eu comprei de fardo Comprei direto do importador Entendeu? Essa mochila que eu tô vendendo A 90, 95 É uma mochila que eu paguei 30 Entendeu? Se eu tivesse comprado da Takadista Eu ia custar 48 Mas eu comprei no importador E paguei 30 Então esse diferencial Faz Faz uma mudança completa Eu tenho muito cliente Que atravessa a cidade, pessoal Pra vir comprar na minha loja mochila Porque nós temos um preço Aqui no mochila Que loja nenhuma da cidade tem Já pra isso mesmo Pra chamar o povo pra loja Entendeu? Use um produto Pra ele ser o chamariz Ah, mas se eu fizer isso Na loja toda dá certo? Não, não faz na loja toda Escolhe um ou dois produtos Pra você trabalhar Com preços agressivos Pra trazer o cliente pra loja Entendeu? Isso ajuda demais Pode ter certeza Isso é uma estratégia Que várias empresas usam Nem empresa pequena Não, empresas grandes Igual o Magazine Luiza Casas Bahia Eles pegam lá Quatro, cinco produtos Fazem um jornalzinho Ou faz um comercial Coloca o preço Daquele produto agressivo Pra chamar o cliente Pra dentro da loja E aí Chamando o cliente Pra dentro da loja Ele consegue vender Aquele produto E outros produtos a mais Entendeu? Isso funciona também Pra nós que somos lojistas Pequenos Outra pergunta Que eu recebo Muito aqui André Nosso país Tá em crise Você acha que eu devo Você acha que eu devo montar A minha loja Agora ou eu devo esperar Pra ver se as coisas melhoram Deixa eu te falar uma coisa Eu tenho 40 anos E desde quando 40 anos de idade Desde quando eu me entendo por gente O Brasil tá em crise Se você for esperar Um país melhorar Pra você montar o seu negócio Cara, tu não vai montar nunca Porque aqui no nosso país É complicado Aqui é um país que A política não ajuda Os governos são São devagar demais Pra esse lado Entendeu? E melhor momento Cara, é aquele que você planeja Que você estuda O negócio que você tá abrindo Que você se organiza E que você coloca em prática Não fique esperando Melhoras do governo Ou do país Você vai ter que fazer acontecer Eu abri essa loja Que eu tô aqui, pessoal Na pandemia No pior momento Que você possa imaginar E minha loja tá aberta E deu certo Por quê? Porque eu abri Um planejamento bem feito Eu Todo o dinheiro que eu ganhava Nessa loja Eu reinvestia Eu trabalhei Focado em crescer essa loja Por mais de um ano e meio E Deu certo Por quê? Planejei tudo certinho Botei em prática Fui pra cima Economizei Trabalhei duro No começo aqui Eu trabalhava Você tem uma ideia De domingo a domingo Hoje não Hoje Sábado eu fecho Lá por umas quatro e meia Cinco horas da tarde E eu abri só na segunda-feira Mas antigamente Eu trabalhava de domingo a domingo André, mas por que você fazia isso? Porque eu precisava Ganhar dinheiro Pra comprar mais mercadoria E eu pegava todo o look Comprar mercadoria E eu tinha pouca mercadoria Então eu queria crescer A loja Pra poder estar vendendo Cada vez mais E foi assim que eu fiz E deu muito certo Então resumindo Cara, se você Quer montar o seu negócio Não fica esperando Que melhora não Ah, o governo vai melhorar O governo tal vai melhorar Tá ruim Tá incrível Tá isso aqui Tá ruim Espera por isso não Vai e monte o seu negócio O que eu te recomendo é o seguinte Planeje Faça um planejamento De negócio certinho Escolha o ponto comercial bom Que tenha muito fluxo De pessoas passando na porta Estude sobre o negócio Que você quer montar E vá pra cima Não tenha medo De empreender Cara Eu costumo dizer Que empreender Se você for um cara medoso Você não faz nada Porque Foi esperar Tempo bom Ou sair da crise Você tá lascado Você vai ficar a vida inteira Sem empreender E trabalhando de empregado Vai pra cima Monta o seu negócio Que vai dar certo Basta você Usar inteligência Dedicação E Hoje tá fácil Na internet Que meu canal mesmo Tem mais de 600 vídeos Só falando de loja Fornecedores Então Aqui no meu canal mesmo Você vai conseguir Muita informação Que vai te ajudar Bastante Pode ter certeza disso Outra coisa Que o pessoal Fala muito Me pergunta muito André Tem concorrente meu aqui Que ele Tá queimando o preço Devo queimar o preço Igual ele Ou devo manter meu preço Porque eu tô perdendo Muita venda Ó Deixa eu te falar Tem concorrente Que é desse jeito mesmo Ele vai chegar Ele vai abrir a loja dele Ele acha que Ele abrindo Ele vai quebrar Os outros tudo Não coloca Tudo mais barato Só que Essa estratégia Como eu te falo Você usa ela O cara chegou na tua loja Por exemplo Ele vai comprar um cabo Aí ele fala assim Quanto que eu tenho cabo Você fala Dezessete reais Aí ele vai falar assim Ali no teu concorrente Tá vendendo Quatorze reais Você não faz mesmo Por isso vir Não deixa esse cliente Embora Por quê? Você vai perder Uma venda Que ele vai ganhar Aquela venda Ah mas eu vou ganhar menos É melhor você ganhar Menos Do que você perder A venda E deixar o seu concorrente Fazer essa venda Então o que que eu faço Às vezes eu não coloco O preço igual o dele O meu é mais caro um pouco Mas aí o cara chega aqui Lá no fulano Tá tanto Você não consegue dar um descontinho Eu faço o mesmo preço Por quê? Pra não perder a venda Não perder o cliente E não deixar o concorrente vender Você vai ter que se adequar Não tem jeito Quando tem um concorrente Desse jeito aí Não tem jeito Vai ter hora Que você vai ter que se adequar Mas o que que você me indica Fazer pra poder concorrer com ele Comprar no lugar Mais barato possível Aonde que eu consigo comprar Direto do importador Alguns produtos de alto dia Pra você ter preço E ganhar mais Entendeu? O que que é produto de alto dia André? Os produtos que mais vende Cabos Carregadores Caixinha de som Essas coisas Que tem um giro rápido Fone de ouvido Essas coisas Dá pra você comprar de caixa E ter um preço agressivo Ganhar dinheiro E fazer aquilo Que eu falei no começo Usar esses produtos Como chamariz Tá? Chamar a galera Pra dentro da loja Concorrência que queima preço É complicado Geralmente a maioria Desses caras que queimam preço Eles não duram muito tempo No mercado Eles quebram Isso é fato Loja não tem segredo Tem que ganhar dinheiro Nós temos que pagar Água, luz, imposto Contador Aluguel Funcionário Então se você não tiver lucro Você não aguenta muito tempo De loja aberta E eu vejo muita gente Que começa no começo E o cara pensa Que ele queimando preço Ele vai tomar A criantela Dos outros estudos Não toma Simplesmente Você não vai ganhar dinheiro E vai quebrar Muito rápido Galera O vídeo de hoje é esse Se vocês gostaram Já deixa o like Aqui de vocês O like de vocês É muito importante Lembrando Se você Tá precisando De fornecedores Top Barato Importadores Eu tenho uma lista Com mais de 95 importadores E esses importadores Têm preço Ó Top A galera Os atacadistas Compram com esses importadores E eu tenho Eu tenho aqui O contato 95 importadores Com os melhores Preços de São Paulo Lembrando Que 5 desses 95 importadores Vende fracionado Pequenas quantidades Com preço de caixa fechada E você vai conseguir Pagar muito mais barato E assim Você vai poder Ganhar mais dinheiro E também ter um preço Mais competitivo Se você tá num lugar Que tem muita concorrência Se você se interessou Me chama no WhatsApp Que eu vou deixar Logo aqui Embaixo na descrição Que eu vou te explicar Melhor como é que funciona Pra você ter acesso A essa lista De importadores Que eu tenho Valeu galera Um grande abraço Fico com Deus E até a próxima Fui E aí Obrigado.